Vai vir aqui ó, olha aqui ó Gente, vai chegar lá em cima e vai dobrar Olha! Vixe Maria! Vamos lá! Faz aí só uma vez só, Valente Uma vez só! Vai, seu Laí! Vai, seu Laí, vai! Ah, seu Laí, vai! Ah, seu Laí, olha os músculos! Não deu pra mim nem o rosto, não? Deu não! Eu achei que ia dar, viu rapaz Você tá alivento igual a ele mesmo, tá? Não deu pra mim nem o rosto Eu era acostumado a subir, mas sem pecúnia Subia só com a perna mesmo Eu nunca aprendi a usar pecúnia Agora o negócio é filmar Quando ele desce, hein? Ele tem que filmar quando ele desce Vai quebrar a consciência Meu Deus! Ué, a gente tá lá em cima! Vai! Vai! Oh! Meu Deus! Passa de um pro outro e ele passa mesmo Não chegou falando Não deu pra mim não, eu tentei Ele batucou, fica pesado demais Mas valeu, a tentativa valeu Valeu, não valeu? Tá bom, Laí, tá bom! Vai descer, seu Laí Filma ele descendo, ó, lá vai Olha só, ele deve ser rápido, ó Ui, 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 ui Eu perdi! Parabéns! Caraca, eu perdi!